Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, que Deus abençoe todos vocês. Bem-vindo ao canal Posso Vê Com a Mão. Meu nome é Thiago. Na história das motos, as motos antigas, cara, principalmente essas novas motos de 2024, as motos antigas eram mais duradouras, as motos antigas eram mais potentes, tá? E muitas vezes, quando havia uma troca de moto, tipo, uma moto, uma XR300 para uma Saara, a gente viu uma regressão terrível. Por exemplo, a Titan 150 deu lugar para a 160. Por que que isso foi acontecer? A moto, no meu ver, ela teve uma involução ao invés de uma involução. Isso é mais comum a moto piorar, porque as motos de antigamente eram melhores, tá? Tinham tecnologias inferiores, mas mesmo assim as motos eram melhores. Não tem nem como explicar como isso pode acontecer. mas acontece, infelizmente, tá? Eu listei aqui para vocês uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete motos que mudaram, saíram de linha, entraram outras no lugar e melhorou. Isso é raro acontecer, mas aconteceu algumas vezes aqui. E ó, a moto já era boa e ficou melhor ainda, tá ligado? Outras não, a moto era ruim e ficou boa. Vou dar aqui sete, top sete para você de motos que eram boas e ficaram melhores ainda. Uma coisa rara, tá? Antes de continuar com esse tema lindo maravilhoso, dá o like, inscreve no canal, verifique a descrição do vídeo, as minhas lojas, os meus contatos pessoais no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, um grupo de promoção de, no WhatsApp que eu mando promoção de peça de moto, lingerie, comida, peça de carro o dia inteiro. Dois cursos que eu recomendo a vocês, amigos. Primeiro deles, o avaliador de sucesso, um curso feito por mim e pelo meu irmão mais velho, que te ensina a olhar uma moto para ver se ela está apta para a compra. O que verificar, como fazer documentação, comprar e vender moto, fazer uma renda extra, cara, viver disso, três motos que você vende no mês, você ganha um salário que você vai para a empresa todo dia trabalhar. Então vale muito a pena. E também um curso de mecânica de motos, que te ensina desde tirar uma vela, a trocar, a desmontar e montar um motor parafuso para você fazer uma renda extra, não ficar na mão de mecânica que não sabe mexer em moto, trocar a peça à toa. Enfim, todos os links aqui embaixo. Voltando ao tema, meus amigos. Eu vou já começar aqui falando de uma moto que era boa, uma moto que é confortável, uma moto que tudo é barato, só que ela tinha um grande problema de trincar o cabeçote. Muita gente, cara, muita gente assim que estava determinada a comprar moto, ficou sabendo disso, 90% das pessoas desistem da compra. Já tenho várias vezes mesmo falando sobre cabeçote de CB300, se trinca ou não, se tem algum ano que trinca, que não trinca. Tudo aqui embaixo, tudo no menu principal lá do canal, posso ver com a mão. Só você colocar trinca cabeçote CB300, vai aparecer ali algumas informações que eu passo para vocês. A CB300 deu lugar para a CB250F Twister. Diminuiu 50 cilindradas, mas a moto, Twister, cara, eu não gosto assim, é igual pintor. Você vai recomendar um pintor, o cara pintou a sua casa e ficou perfeito. Você recomenda o mesmo pintor para o seu amigo, o cara faz cagada lá. Eu não gosto de ficar recomendando uma moto à toa. Mas, mano, essa moto eu recomendo de olho fechado que você compre. Faça análise, faça o nosso curso para não ficar comprando moto bichada, aí compra uma moto ruim, que quebra, 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 taxa com chassi torto, já foi vítima de enchente, um monte de coisa, e você vai colocar a culpa em mim, tá? Faça o curso, leve um avaliador para verificar a moto para você. CB250F, cara, é uma moto sensacional. Ciclística top, moto com tudo barato, mecânica simples, fácil de compra e venda. O único problema dela é que ela rouba muito em São Paulo. Nem está roubando tanto assim, não, mas ela é visada se você ficar panguando, tá? Moto sensacional. O motor dela, vocês não têm noção da durabilidade do motor de uma 250F. Poucas... A Honda, ela vem fazendo motos muito ruins durante a vida dela, que depois de... Depois de 2015... Não, depois de 2009 para frente, as coisas começaram a dar uma piorada. E a Honda acertou em cheio. Um raro acerto da Honda foi essa Twister CB250F. Então melhorou, tá? Primeira moto de CB300 para as Honda CB250F. Foi uma excelente mudança, meus amigos. Outra moto que era sensacional e ficou... Até engasguei. Ficou melhor ainda, tá? CG 125 Titan, 1994 até 1999. Mano, uma moto espetacular. Você colocava água no motor e o motor rodava. Você andava com 200ml no motor e o motor rodava. Mano, pensa no motor resistente, numa motinha espertinha. Ela tinha alguns probleminhas crônicos ali. Dentre eles, o vazamento do magnético que se rezava. Você colocava duro epóxi e aquele maldito daquele retentor vazava. Não tinha. Toda hora aparecia um vendedor novo falando... Encontramos um retentor aqui, mola, dupla, que vai fazer parar de vazar no magnético. Colocava, mesmo assim vazava. A moto que veio em seguida da Titan 1999 foi a CG Titan 2000 KS e a melhor de todas, a ES. Cara, a Titan 125 2000 pra frente, ela eliminou todos os probleminhas que... Pouquinhos problemas que tinha a Titan 99. Eliminou todos os problemas. A Titan 125 2000 pra frente. Não tem nenhum problema crônico que eu me lembre. A durabilidade dessa moto é fantástica. Tem um monte rodando na rua ainda. Quem tem e não quer vender, eu lembro daquela verdinha. Eu vou colocar na tela aí. CG 125 ES, aquela verdinha. Eu sou corintiano, odeio a cor verde. Mas, mano, pensa numa moto que ficou top. Moto maravilhosa. E o principal, meus amigos, a partidinha elétrica ali, hein? Poxa vida. Então, segunda moto, meus amigos. A Titan 1999 pra Titan 2000. O que era bom, ficou melhor ainda, meus amigos. É isso aí. Terceira, tá? Outra moto sensacional. Se você tem uma, não venda. XTZ 125. Cara, ela é uma... A brosa da Yamaha com motor YBR 125. Também roda com óleo de cozinha. Gente, é brincadeira. É força de expressão pra dizer o quanto esse motor é bom, tá? Andava com motor com óleo de cozinha. Andava com pouco óleo. Uma moto, sabe... Comparada com o Yamaha, comparada com o Honda, eu acho o Yamaha muito mais confortável, sabe? Motor silencioso. Motor barato de se fazer até hoje, tá? Só que, cara, deu lugar pra uma moto... Cara, que na minha opinião... Muita gente vai ser contrária a mim, mas melhorou muito. Saiu a... A XTZ saiu. Ela continuou. Só que no lugar dela veio um upgrade. Veio a XTZ Crosser 150. A Crosser, pra mim, é uma moto... A moto cacá. É a moto perfeita, sabe? É a moto perfeita. Só tem duas coisinhas na Crosser que eu escuto muitas pessoas reclamarem. Eu não senti isso quando dei uma. O banco da Crosser é muito duro, tá? Mas também da XTZ era. E esse farol novo da 2324, cara, um farol custa 3, 4 mil reais. Ah, é tecnologia. A gente não quer tecnologia? Tem que pagar a cara por tecnologia. Mas, cara, se ela ir bater o farol da sua moto, é 4 pontos que vai pro Beleleu. E detalhe, não tem farol paralelo de Crosser ainda no mercado. Então, se você quebrar o farol da sua Crosser, vai ter que desembolsar 3, 4 mil reais pra colocar um farol de LED lá. Enfim. Mas, XTZ 125 pra Crosser, eu senti que houve uma substituição positiva, tá? Então, eu acho a moto sensacional. Quarto lugar também, segue nessa linha, que é a YBR Factor 125. Novamente. Eu vou chover no molhado falando que eu acabei de falar do motor da XTZ 125. Motor sensacional, maravilhoso. Top, top, top. A Factor, a YBR Factor 125, deu lugar pra Phaser 150, Factor 150. Ela resolveu o único problema que a YBR 125, problema. O único problema que a YBR 125 tinha. O motor 125 era muito xoxinho, tá? Ele continua xoxo, mas ele melhorou muito em comparação ao motor 125. Então, pra mim, houve uma evolução da YBR 125 pra YBR 150, Factor 150 e Phaser 150, tá? Quinto lugar, essa aqui também é paixão, cara. Pensa numa moto que eu amava, meu Deus do céu. Eu chegava na loja e ficava, nossa, que top. CB 500, cara. CB 500 carburada. Até hoje, eu recomendo a gente comprar, se tiver mecânico de qualidade pra mexer. E se souber, fazer avaliação. Você já conheceu a nossa página de venda do curso Avaliador de Sucesso? Ó, meus amigos, comprar moto bichada é melhor, hein? Esse curso aí vai te ensinar por completo como que analisa pra você não fazer a gada, hein? Pelo amor de Deus. CB 500. A CB 500 carburada era sensacional. É sensacional. Uma moto, mano, forte, bonita. Peças você encontra até hoje em 2024, tá? Não eram tão caras as peças da CB 300. Não são tão caras por ser uma moto 500 cilindradas. E, cara, pra melhorar, eu acho que era impossível melhorar uma CB 500, mas ela melhorou, tá? Outra moto, pra mim, a moto média alta cilindrada, que é a outra moto KK. Não tem problema crônico. As peças são relativamente baratas por ser uma 500 cilindradas. É a CB 500, que tem o modelo R e FX. É o RFX, se não me engano, é? Vou colocar na tela aí, uma R, uma F e uma X. Cara, a moto é maravilhosa, mas ela tem um preço bom. Peças você encontra com facilidade. É uma moto que é difícil de quebrar e não tem problemas crônicos, que fala, nossa, que problemão. Então, ó, CB 500 foi de melhor pra melhor ainda, tá? Top, top, top. Essa aqui, pra mim, cara, foi uma... Essas duas, tá? Vou falar dois em um aqui. Em mil... Antes dos anos 2000... Até o comecinho dos anos 2000, tinha a XR200, que é uma moto top também, que eu gosto muito. Tinha a Strada CBX200, pra mim era uma moto... Tirando a barulheira, que era tudo solto, era uma moto muito boa, tá? E foi substituída por a Strada, pela Twister, e a XR200, pela Tornado. Cara, que saudade da Tornado, mano. Que saudade da Twister antiga. E de pensar que depois da Twister antiga veio a CB 300, e que depois da Tornado antiga veio a XRE300. Nossa, dá vontade de chorar. Eu fico imaginando o marketing da Honda, aquele monte de executivo, aquele monte de gente com diploma embaixo do braço, que não tem bosta nenhuma de moto, chegar e falar... Vamos tirar a Tornado de linha? Vamos, vamos, vamos. Vamos tirar a Twister de linha? Vamos. Tá vendendo muito, a moto não quebra, a moto é maravilhosa, quem tem aprovação é 100%. Vamos tirar de linha? Vamos. Ah, vamos colocar uma que trinca o cabeçote agora? Vamos, 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 vamos todo mundo, vamos. Enfim, o tema do vídeo é falar sobre evolução. E na minha opinião, tanto da Estrada como da XRE200, houve uma evolução. A moto ficou mais forte. Os problemas crônicos que tinham na XRE200 e Estrada, pra mim, que era vibração, barulho, foram sanados na Twister e na Tornado. Uma moto forte pra Estrada, pro dia a dia. Enfim, meus amigos, ótimas motos que foram substituídas. Hoje, o que tá acontecendo mais é saindo motos boas e entrando motos bostos. Assim que tá acontecendo, na realidade, o que tá acontecendo. Mas eu trouxe aqui pra vocês uma curiosidade. Vocês gostam muito que eu falo sobre isso, eu tô mandando aqui pra vocês. Motos antigas que foram substituídas por novas e melhoraram. Enfim, é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter ficado até o final. Dá o like, se inscreve no canal. Se você ficou até o final, manda aquele joinha, aquele ô glória, só pra ver como é que tá o engajamento, a interagação do meu vídeo, tá? Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Tchau.